Pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre Covid de novo, mas começar a misturar com umas coisas de estatística. Tem uma coisa que a gente usa muito em economia, na parte empírica, macroeconomia principalmente, que chama indicador antecedente. Então é uma variável que a gente gosta de olhar, que a gente sabe, quer dizer, que ela é observável hoje, com menos defasagem do que outras variáveis. Por exemplo, você consegue, você faz essas pesquisas de opinião para saber como o empresário está se sentindo em relação ao futuro da economia. Certo? Então é uma variável que você consegue mensurar, não tão bem, porque é uma variável, é uma pesquisa, a gente vai falar, de uma economia muito ruim, cinco muito boa, quanto você acha que está e tal. Mas a gente coleta esses dados e depois vê se esse dado antecipa o que vai acontecer com o PIB ou com o emprego alguns trimestres ou meses à frente. No caso do Covid, o dado que a gente, que é importante de acompanhar, se você quer saber o que vai acontecer daqui a algumas semanas, é o dado de hospitalização. Certo? Então algumas secretarias de saúde dos estados divulgam, né, diariamente o dado de hospitalização. E com aquele dado, a gente é capaz de, numa análise estatística, ou se você não quer fazer análise estatística, simplesmente olhar para aquele dado e falar, puxa, hospitalização está crescendo hoje, ainda está crescendo, no dia de hoje, certo? Segunda-feira. E isso significa que, muito provavelmente, nas próximas semanas, os dados de pessoas que virão a falecer por Covid vão continuar muito quentes, muito ruins, muito altos. A gente tem visto aí, né, essa taxa de mortalidade variando entre 2.500 e 3.000 pessoas por dia. Eu não acredito que nas duas ou três próximas semanas, dado o número que a gente está vendo de hospitalizações, de utilização da capacidade, né, dos hospitais, que esse número vem abaixar, infelizmente, rapidamente. Música 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 Música